A questão de número 5, considere o polígono a seguir. Aí, nós temos um polígono de cinco lados, né, que é o ABCDE, chamado pentágono, né, gente? Aí, a gente tem aqui, ó, um ângulozinho marcado no canto com um Bzinho, que é beta. O valor do ângulo beta nesse polígono é igual a quanto? É pra gente descobrir quanto que mede esse ângulo aqui, chamado beta. Pra gente descobrir o valor individual desse ângulo, eu posso descobrir a soma desses cinco ângulos aqui, tá? A soma do A, O do A, com o ângulo B, com o ângulo C, com o ângulo D, mais o ângulo beta. Se eu descobrir a soma, aí é só eu dividir por cinco, que eu vou saber quanto que mede cada unidade de ângulo desse aqui, tá? E essa soma, essa soma, gente, vou colocar pra vocês a forma. A soma de qualquer ângulo interno de um polígono, é só vocês pegarem S de soma, né, igual N, que é número de lados, menos dois, e fazer vezes 180 graus. Essa aqui é a regrinha da soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Agora aqui, ó, fica bem fácil, ó, S igual N, número de lados. Quantos lados tem esse polígono? Tem cinco, então, fica cinco menos dois, vezes 180 graus, certo? Resolva o primeiro dentro do parêntese, fica S igual cinco menos dois, é três. Então, fica três vezes 180 graus. Aí, vocês vão multiplicar aí, quanto que é três vezes 180? Três vezes 180 dá 540, então, 540 graus é a soma desses cinco ângulos, né? Somei os cinco juntos, deu tudo 540. Pra mim saber o valor individual de cada um, né, que vai valer pra qualquer um desses aqui, vai valer pra esse aqui, beta, que eu tô procurando, É só você pegar esses 540 e dividir por cinco, porque essa figura aqui, ó, tem cinco lados. 540 dividido por cinco vai dar 108 graus. Então, a alternativa correta, gente, é a letra C de casa, que é C de curtida, que você vai dar uma curtida no meu vídeo aqui agora, porque eu ajudei vocês a responder essa tarefa, tá bom? Um abraço!